Música E o seguinte Vou fazer a narração do jogo Para vocês Não vou olhar os comentários Para não me atrapalhar aqui E poder fazer o placar para vocês Ter bastante voz Aqui para vocês Então Vamos lá galera Salve galera do canal Aqui é o grande desafio Papaguara de Paroim por aqui em Maringá No Paraná O dia que é hoje Dia 22 de novembro de 2019 João Paulo Gladiador E Baianinho de Moura O que é isso? O Baianinho já começou Com o futuro É o cavalo Esse Baianinho de Moura Vamos que vamos aí pessoal Já começou a partida Baianinho versus Gradiador Você que está acompanhando aí O nosso canal Já deixa aquele seu like Os dois aí Os cabra mais inteligentes aí Do Imperfarm E tem faz seis Regra suja aí Tá galera Deixa aquele seu like maroto Seu joinha Avalia aí no canal O Baianinho Entre o jogador Isso é muito grande Mas né Sabe Qualquer ele Pode ser fatal Não pode ser fatal Mas não bate o bola Essa nossa Bailinha Bate o bola O pessoal Essas boas novas Elas escorregam Quando é novo Nossa Nossa, quase que o baianinho matou duas de uma vez aqui. Pessoal, aí o baianinho mata ímper, o gradeador mata par. Nossa senhora. Que bola, hein, baianinho de Mauá. Meu Deus! Veia! Veia! Meu Deus, esse é o bruxo mesmo. Pelo amor de Deus, o baianinho de Mauá. O baianinho vem caçando aqui em Baringá. O baianinho é com duas bolas da mesa. O baianinho do João Paulo deu duas bolas, deu duas menores e conseguiu pôr o 3 na boca. O baianinho tem que tentar pôr aquele 3 na boca e não deixar uma senha nem o baianinho. Pessoal, já deixe seu like, bora comentar aí na live. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha nos comentários. Então eu tô ligando pra cá. A imagem e como é que tá o som. Pra eu saber como é que tá legal, beleza. Belecinha. Com um pouco de força aí. Com um recado na tabela. Galera, que bom que a imagem pessoal tá falando que tá show de bola. Então quem tá travando é o seu dispositivo aí. Quem reclamar que tá travando. Então diminui a qualidade de imagem pra esse quadrado travando. Ok? Tô fazendo a transmissão em HD. Qualidade um pouco melhor de imagem. Então os dispositivos vão travar mesmo. O cara pegou uma mão nessa tabela. Minha sorte é que ele trouxe esse 14 aqui atrás do 15. Porque o baianinho poderia montar o sabão e tomar o 15 na boca. Esse baianinho vai abrir o 15. Abriu o 15, baianinho. Abriu o 15, baianinho. Se esse 14 não tivesse aí, o baianinho deveria ter um pouco de 15 na boca. Esse daí, gente. Baianinho. Quase deu certo aí, mas o foda que o 14 deu uma prioridade ali. Se você tá chegando agora, já deixa aquele seu like. O jogo remove a menor aí, tá, galera? Pra quem não sabe, a menor bola. Gradiador aí deu um prego no baianinho de Mauá. Estou esperando que é 2 mil aí na série. Quem faz 6? E aí, pessoal? Ó, vamos ver se o Baianinho vai pro corte. O bolão impediu. Que cagada! Que cagada! Que Baianinho teve! Meu Deus! Esse homem, além de matar, é cagado. Que que é isso, Baianinho, hein? É o bruxo mesmo, hein? É o bruxo. Vamos ver se o gradiador vai conseguir sair. Sorte demais aí. Beleza aqui. O Meneza tá com pão novo. O Bola Nova tá escorregando demais. 1 a 0, Baianinho. 1 a 0. 1 a 0, Baianinho. Vamos aí, a segunda partida já. 1 para o Baianinho. 0 para o João Paulo, o gladiador. Rapaz, que telefone, hein? Muita gente aí acompanhando no primeiro torneio, aqui em Maringá, com a presença ilustre de Baianinho de Mauá, João Paulo, o gladiador, Ramon Lolito. Hoje aqui, no dia 23 de novembro de 2019, os desafios. Amanhã vai ser o torneio de Bolinho. E no domingo, para encerrar, o grandioso torneio com 10 mil reais de premiação. Tá, pode ser. Essa mesa tá muito boa pra mancá-lo. O cara do Bola tá nos escorregando, bem. Não, não tem nem. Então, o Bola tá escorregando pra dar nova bola. E o Bola também tá novo. No entanto, o João Paulo passou, foi bom. O Bola, o Bola, o Bola, o Bola, o Bola, o Bola, o Bola. O Bola, o Bola, o Bola, o Bola, o Bola. O Bola, o Bola, o Bola. O Bola, o Bola, o Bola, o Bola, o Bola, o Bola. E aí, pessoal, o Bola já tá com duas bolas na mesa. Corte aqui, Baininho. Mais bico, hein? A Nica tentou ir pro corte aí, mas é um bico. E aí, pessoal. É, gente. É um morto mesmo. Vamos ter hoje aqui em Paringá. E aí, cagada aí, hein? Joga em um e mata em outro. Vou só subir uma cola aqui e vou ficar matando aqui pra não cair numa outra, porque sabe? O jogo ficou ajeitado. É ele. Ele vai preparar. Ele vai preparar a gaveta ali pro 11. Nós, se não conseguir mexer no 14 aqui... Rapaz, que gaveta na... Da Fina, esse é o bruxo mesmo, hein? Uma tacada dessa daí merece um joinha. Deixa aí seu like aí por essa tacada. Nesse caso aqui, gente, o 15 que tá ali na mesa é o cachimbo. Quase deu bolão, hein? Meu Deus! O Jairinho tirou o 14 e condicionou a bola dele. Ele ainda deu um prego, hein? São os dois jogadores dos mais inteligentes do Jairinho do Brasil. Nossa, o Jairinho não deu conta de preparar. Agora vamos ver se o Jairinho vai lá dentro do Jairinho. Ele vai executar, se ele errar, cai no meio. O Jairinho, 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 o Jairinho. O Jairinho vai para dentro e tem que levar. Se não se levar. Não, não, não. Não, não. A minha tira, não, não. O Jairinho abriu o olho e está indo para dentro. Não, 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 não. O Jairinho e o Jairinho, o Jairinho, o Jairinho, o Jairinho, o Jairinho, o Jairinho, o Jairinho. O Jairinho e o Jairinho. Só pegou pra longe. E a mãe está com o outro. E o pai ele, ele deu só no outro. O quatorze ficou direto. Ficou a branca por ele. E é isso que me torna. E que é isso? Baianinho, hein? Essa bola aí merece até um like. Deixa aquele seu joinha. Deixa aí o pessoal só like. Curte a nossa fanpage no Facebook. Segue a gente lá no Instagram, hein? Sinuquinha Paraná. Vamos ver se o Baianinho de Mauá vai executar aí o 15. Hum! Hum! Quase! Esse Baianinho também tem o Baianinho mais forte do Brasil. Tanto na categoria como na sorte também. Ela pegou dois bicos lá. Veio, tirou o capuz dali, o 15, o capuz. E essa bola, o Baianinho de Sérgio Caralho. Vamos ver se o Baianinho vai... Vai uma boa fina ali, hein, gente? Que que é isso? Baianinho, hein? É o monstro mesmo. Meu Deus do céu. Merece o like, hein? O like pra fortuna desse canal. Agora compartilhar aí o canal, galera. O link de grupos aí com amigos. Facebook. Bora divulgar aí. Comenta aí na live aí pra mim mandar um salve pra você que tá acompanhando o canal. Galera, o pessoal tá perguntando se o Michael ainda vai com o Michael não está nesse evento. O mesmo é a coisa que aconteceu com o Michael. O Michael ainda vai com o Michael não está nesse evento. Pessoal, dois a zero aí para o Baianinho versus o Gladiador. Lembrando que é dois mil na série Quem Faz Seis aí. Que bola, hein? Meu Deus do céu. É um cavalo esse Baianinho, meu amor. Pelo amor de Deus. E um salve aí pra galera toda que tá acompanhando aqui. Pessoal da região toda. Aqui já gostou do evento que vai na sexta-feira. Se pegar a velocidade, ninguém segura aqui. Ninguém paga mais eles. Isso aqui nem... Isso aqui nem aqueles caminhões carregados de pé de freio. Ninguém paga. Que bola, hein, Baianinho? É muito difícil o homem errar, hein? O Baianinho tem esse toque aí perfeito. Ele não conseguiu abrir porque ele queria isso. Vamos dar uma geral na galera aqui, gente. Dá um salve aí, galera. Aonde? Carol do Venicinho, Maringá. Carol do Venicinho, Maringá. Um abraço aí. Canal do Venicinho. Um abraço aqui. Não tem pra entender aqui. Não tem pra entender aqui. Não tem pra entender aqui. Deixa o bairro aí, galera, que você que tá chegando, vamos que vamos. Dura chegar em casa e a mulher falar assim, quem que é essa Carol aí? Quem que é essa tal de Carol? Esse é o Corro da Lua, o Sol da Mataria. É, galera, os meus filhos estão com muitas propagandas. Galera, isso daí é as propagandas do YouTube. É, gente, o baianinho e o gradeador é um dos caras mais inteligentes da sinuca brasileira, é, pô, é um super pai, hein? É, um dos caras fortes, povinha também, mas povinha não está presente aqui no evento. E pra pagar as contas também, né, galera? O que é isso? É, um dos caras fortes, povinha também, mas povinha também, mas povinha também, mas povinha também. Bora deixar o like aí galera, bora compartilhar na nossa live Você que tá aí acompanhando Bora divulgar nos grupos de Facebook, Whatsapp aí Bora partilhar com seu amigo aí que curte uma sinuca Aí, beleza? Baianinho vs. Gladiador aqui no primeiro torneio em Maringá Vou jogar a liga fina ainda, pregou aí, João Paulo o gladiador Acabou pregando as duas bolas aí É, o Baianinho conseguiu sair aí Não saiu ainda, na verdade Já castigou a menor bola Lembrando aí galera, semana que vem Torneio Nova Gramada, torneio do Paulinho Catito Nova Gramada perto de São José do Rio Preto É, pessoal, tem que dar uma fina aí pra matar, mas não conseguiu Óbvio, óbvio Rádio 29 e 30, dia 1º também Quer dizer, semana que vem vocês terão live do Pagnon novamente, beleza? E dia 6 e 7 de dezembro Que bola, Baianinho de Mauá, hein? Meu Deus do céu, hein? É um monstro mesmo esse Baianinho Deixa o like aí, entre o amor de Deus, Baianinho Salve aí para Natan Gonzalez O torneio está sendo aqui em Maringá, Natan Aqui Na Associação de Funcionários Corvivos de Maringá Isso aí É, meu Paulo Isso mesmo Em Maringá, hein, Natan Hum, voltou É, rapaziada, a caçapa está voltando aí Ele está cuspindo, hein? Infelizmente, a gente, as mesas aqui no Brasil não precisam melhorar nenhum Essas mesas aqui no Brasil não precisam ter um pastão de alimentar No couro, na caçapa, em vez de ser cestas ferro Essas, essas coisinhas de plástico Está sendo aqui em Maringá, Natan É, perto da Coca-Cola Atrás do Posto Juninho aqui O evento está lá Com a postagem do endereço na nossa fanpage do Facebook Acessa lá que você vai pegar o endereço certinho Certo? Só acessar lá Sinuquinha Não, não, não E aí, pessoal, dois aí para Baianinho, para o gladiador. Meu Deus do céu, é um animal esse Baianinho de Mauro, aonde que ele conseguiu pôr essa bola, mano? Meu Deus do céu, ele merece o like, deixa a jogada aí, hein, galera? Deixa o like aí, maroto. É um animal. Então, aí também jogou, pregando, acho que passou raspando, galera, se não me engano. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, jogou pregando aí. Ele vai mais um animal, ele vai mais um animal, ele vai mais um animal. E aí, pessoal, o que é que tem esse? Paulo, o gladiador. É um monte do mesmo, hein? Meu Deus do céu, dois soro aí na sinuca, hein, galera? Pelo amor de Deus. Dois shows de humildade aí, e sacada. Meu Deus do céu. Maianinho de Mauro, merece até o like. Meu Deus do céu. Que bruxa, a Yara, tá hoje aqui, hein? O João Paulo vai tentar de novo aí a tabela. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que bruxa, o João Paulo, hein? Duas vezes conseguiu, hein? Vamos ver se Baianinho vai conseguir sair aí. Uma hora o cara não aguenta o aperto. É espetacular essas duas jogadas. Então, tá aí, pessoal, dois para o Baianinho de Mauá e um para João Paulo, o gladiador. Merece o ingresso, olha. Essa nós merecemos, então. Vou colocar até os bruxos aqui do João Paulo, o gladiador. Essa foi bruxaria. Bruxaria do João Paulo, o gladiador. Espetacular, que batida aqui foi essa? Estou marcando aqui, hein? Estou marcando para dois a um. Meu Deus. Meu Deus, que efeito, hein? É um bruxo mesmo, hein? Também esse João Paulo, o gladiador. Bora compartilhar a live aí, Galena, para você que está chegando agora e não é inscrito. Já se inscreve no canal, ative o sininho aí para não perder nenhuma notificação. Estou me extraindo, então, com essas bolas de longe, o vizinho, já está estranhando. Estou me extraindo. Estou me extraindo. Estou me extraindo. Boa bola aí de baianinho e de Mauá, hein? Baianinho só está com uma bola. Vamos ver o que o baianinho de Mauá vai tentar fazer agora com 15. Bora compartilhar a live aí galera, bora compartilhar. Você que tá chegando agora e não é inscrito, já se inscreve aí, deixe seu like, compartilha a live aí no grupo de WhatsApp com amigos, que fina aí, mas não vi TVS. Beleza. Vamos ver o que o João Paulo vai conseguir fechar o jogo aí. E aí galera, o que vocês acham aí, fala no comentário. Eu acho que o jogo, salvo aí para o King Mask, seja muito bem-vindo ao nosso canal, deixa aquele like maroto para a gente aí, nossa, o Gradiador eu acho que fechou o jogo, hein. É, o João Paulo o Gradiador já tá no 15 aí galera, vamos ver o que o João Paulo vai tá fazendo. E aí, bola do João Paulo o Gradiador. Que pena. Ah, meu Deus. Mas mereceu aí galera. Que jogo é esse. Uma bola tão bem jogada do João Paulo o Gradiador, não merecia dessa galera. Não merecia mesmo, hein. É, é um pecado mesmo. Três aí então para Baia de Valar. Bora acompanhando aí galera, bora compartilhar nossa live, bora ficar com a gente aí até o final. Que interessante essa branca que o João Paulo deu, hein. Que coisa. Seja muito bem-vindo aí Marcelo Santos. Três a um aí para Baianinho. Dois mil na série, quem faz seis aqui no primeiro torneio nacional em Maringá. Marcelo, obrigado por você estar aí com a gente até esse horário. Sim, então. Quase quatro mil pessoas no live. Muito obrigado por isso. Isso daí, Kinga, Baianinho é um nível forte aí já no nosso país. Gradiador também. Dois cabras inteligentes aí no Hiper Park. Galera, vou convidar 1,7,5,4,6. Ok galera? É galera, bora compartilhar o canal aí. егa. Obrigado. 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 Aqui. Galera, lembrando aqui que esse jogo aqui é para o ímpar Nossa senhora, hein Baianinho jogando em cima da bola do prediador aí Ligou matar a bola ainda, hein E ajeitada, Baianinho conseguiu, hein Claro, tem que torcer para não descolar essa marroma, que é o que fica mais difícil Também para não descolar o fim, porque não está chegando Aí, Baianinho é boa Deu uma picada boa a essa Baianinho, Baianinho é uma boa Por favor, o pessoal que está na live, estão me perguntando como é que é saber as coisas Eu vou explicar quem é, carinho, ok Bora comentar aí na live, galera, bora deixar seu like Compartilhar a live aí também no grupo com seus amigos no WhatsApp Vamos que vamos aí, hein O prediador já descolou 15 aí Vamos ver o que o Baianinho de Malá vai conseguir fechar o jogo Meu Deus do céu, ele vai plantando e abrindo o fim Quase que o Baianinho consegue abrir o fim, hein Impressionante E a bola tem isso aí, complicando o bom jogador Que bola, Baianinho É, o Baianinho jogou abrindo, tirando esse 1 daqui, porque esse 1, ele estava preso aqui com esse 1 aqui com 15 na frente Ele deixou os todos os dois jogadores presos aqui, praticamente, porque o Baianinho não tem caçado para jogar agora Bom, esse Baianinho vai conseguir matar a bola Aqui a gente já está completamente aí já na boca Meu Deus, Baianinho Rapaz, passando, o pessoal estava até dizendo ali que nem passava a bola e ele conseguiu matar É, o cabelo, esse Baianinho, hein É um, pelo amor de Deus, é uma bruxaria aqui, só por Deus Meu Deus, Baianinho Merece até o like Deixa aí então, hein Quatro aí para Baianinho de Mauá e três para João Paulo Gradiador Bora acompanhando aí, bora, bora compartilhar na nossa live E seu comentário aí É o bruxo que está aqui hoje, hein, Maringá, prestigiando em nossa cidade, hein Bom, galera Agora compartilhando a live aí, galera Quatro a um para o Baianinho Estamos aqui no primeiro torneio em Maringá Hoje no dia 23 Hoje aqui no primeiro dia do evento, gente É desafios como esse daqui que é Baianinho Baianinho de Gradiador Amanhã terá o torneio de bolinho Vai ser arrecadado o valor e depois a premiação total daí vai ser dita Amanhã também estaremos ao vivo aqui com o torneio de bolinho E no domingo o grandioso evento aí com a premiação de 10 mil reais Aí no grandioso torneio aqui Tem até a décima colocação aí pra vocês Lembrando que é 100 reais a inscrição aí Que cagada, meu Deus, João Paulo Essa merece um joinha, hein Caramba, hein Nem tinha reparado Sete bola, baianinho, que ficou aí na mesa, hein Seguirar, hein Seguirar, hein E o Júlio pagou cada premio daquele dia, hein O Júlio, o cocheiro Pagou cada premio daquele dia, hein Bom, hein? Bom pra caramba. Eu não sei como é que tá aqui, a partir daqui. Não fazer um jogo aí com os YouTube. No domingo não é fácil, não. Não sobra mesmo. Tá bom fazer tudo, né? Dá uma venda. Se der certo aí, pessoal, amanhã a gente faz uma transmissão com os YouTubers jogando. Aí a gente coloca pra vocês. É, gladiador aí. O que é que é isso, João Paulo? O João Paulo deu uma lampreta aqui no Baianinho de Mauá. Deixou o Baianinho de Mauá com sete bola na mesa. É um joinho aí. Principalmente com o castigo. Sem o castigo ainda tudo bem, mas com o castigo. Então aí, pessoal, aí. quatro a dois aí. Eu saí pra beber uma água. Para Baianinho de Mauá. O João Paulo deu uma lampreta aqui no Baianinho de Mauá. O que que é isso, João Paulo? Vamos e vamos. A pessoa tá perguntando o que é regra suja. Regra suja é quando o jogador pode jogar direto na bola do adversário. Perde duas bolas, mas pode jogar. Na Mega Limpa não pode jogar na bola do adversário. Fala aí, Zeus. Seja muito bem-vindo ao canal. Deixe seu like aí. Esse jogo ficou... O Diador tá indo pra cima de Baianinho de Mauá. É... Três bolas mais de cinco que tá ruim ali. Olha lá, no Mato Grosso a lampeta chama Caporte. Em São Paulo, o pessoal falando. O que que é isso, João Paulo? Ficou doido. Esse clínico agora ficou um perigo agora. O jogo, João Paulo. Basta o mais limpo que o João Paulo tem. bem menos bola e a bola dele... As bolas do Diador estão armadas. Robson Mendes, seja muito bem-vindo aí no canal. Deixe aí seu like. bora participar com a gente ao vivo aí. Vim, na bola do João Paulo. João Paulo, João Paulo precisa preparar uma caçada com essa azul aí. Essa azul aí, o Quintos tá atrapalhando ela comer. E os dois fundos aqui não passam. Vai precisar dar uma mexida no Quintos ali. Um, dois. Pra ele conseguir brincar essa partida aí. Doze não consegue vir preparar ele. O dois, que é azul, vai ter que inventar um jeito aí. ele jogou colando o treze e ele acabou colando a branca atrás do treze. opa, Zeus, ele está locutando aqui. A partir do momento que der assim eu mando pra ele. assim, tá? Assim que der eu já já aviso aí. eu só tô perguntando qual o vibe de manejamento. Nós estamos aqui, não sei o bairro, isso aqui é a associação do Sindicato dos Bancários de Maringá. Isso traz a fábrica da Coca-Cola. Hum, quase, hein? Além de ele tirar, colocar a gaveta lá. Quase, João Paulo, acertar na gaveta. O baianino tem tudo ali pra matar. Tá bom abrir o amarelo, se ele conseguir abrir, preparar o amarelo, ele deu pra matar. Olha, só que tá encabalado, que eu acho que o baianino não vai acabar com isso. É, galera, isso é briga de cachorro grande. Aqui o fruto pode ficar 4x3. Ai, é bom. O São Paulo tá levando o azar. Vocês, na verdade, não é bom. Não, não. Não, não, não. Não, mas eu tava levando sorte que o Jorô foi preparado esse aqui no meio, tá falando muito ruim, não. Tá falando. Meu Deus. E aí O baianinho vai precisar fazer aquelas bruxarias O baianinho tem, se eu não tava fazendo tudo Isso aqui é bom pra eu, né? Porque é só pra gente também Esculer O canal das gambiarras Agora criaram até cooler pra aparir Pobre Tô perdendo o negócio aqui E aí alivia muito, hein? É bastante, hein? Entra pela entrada no microfone do som aí Salve aí Thiago Ruiz Quatro para Baianinho de Mauá Dois para João Paulo Gregor Perdi a resenha aqui, galera Vou desativar o bate-papo aqui, galera Já volta aí Qualquer pergunta pro João Paulo que eu não teria Ele perguntou pra mim Se ele matasse a bola Ele me desse branco Eu falei aí Eu sou o pessoal também Eu não sairia Ele quer eu sair dele, hein? Ele quer eu sair dele, hein? Vamos ver o que que Baianinho de Mauá vai fazer aí Não, mas ele pega o taberno de Mauá Porque ele não vai lá pra passar 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 Mas mesmo assim Ele já ficou ficando Ficando ruim Ficando ruim Mas ele deu sorte Ele vai te chiar Ele vai te chiar Ele vai te首先 O telefone Vamos ver se é um Paulo Gradiador. Eu acho que só o Ciro vai matar e tem moleque, mas quando o Ciro vai matar e tem moleque. Rapaz pegou mal, mas o Paulo Gradiador pegou mesmo, hein? O BN jogou para deixar esse 11 aberto, ele não deu conta de abrir o 11. O BN teve que ir. Igual o BN na outra partida que foi um show de defesa, está tendo de erro agora. Pior é que é mesmo. Eles estão errando uma jogada atrás da outra, mas acontece, né? Errar é humano. Esse jogo vai ficar no pé do 15. O BN está olhando para ver se ele parar. O BN está bom para ele ir com o 15 para o fulano. A gente tira nessa parte. Levantou até a manga da panceta. Uma mira laser. A mira laser não funcionou, né? Estava desregulada a mira laser. Jele tá meuluando... Jele tá minha entries, né? A meia de moa para derrota. Isaia. Ae! Lembrando de uma parada que o João Paulo aqui mostrou a bola 15, a 1 foi da branca, uma infelicidade total, 4 a 3, 4 a 3, 4 a 5. Pronto, rapaziada, está aí autorizado para cá. Bora com o placar aqui no mundo. Agora, galera, com esse placar aqui, o jogador não precisa nem sujar mesmo. A galera que está fazendo por mim, que jogar contra o Messi não é fácil. Não é fácil, não. O João Paulo está falando, jogar contra o Messi não é fácil, não. Aqui é o pequeno gafanhoto contra o Messi. O que é o Messi? Não, ele não mora mais em Mauá. Não, ele mora um tempo lá, não, ele mora um tempo lá, ele mora em Ribeirão Preto. Ah, tá bom. A pessoa é de nova, a pessoa não mora. Hoje, a pessoa não mora, tem mais um tempo aqui, né? A pessoa é de lá, a cidade de Rio? Ah, eu falo aqui, faz 14 anos já. Fica perguntando pra vocês, de que barco ele é. Aí ele falou que mudou também, eu não sabia. Pessoal, bora deixar o like aí, aquele mais barato. Pessoal, bora deixar o like aí, aquele mais barato. Salve aí, Zeus. Aí, Zeus, aí ó. Tá salvado aí. Tá salvado aí. Muito obrigado por acompanhar o canal aí, Zeus. Quando eu mandei aquela hora, porque ele tava locutando por parte do canal dele, né? Assim que sobrar um tempinho, eu aviso sim. Vamos que vamos aí, hein? Tamo junto aí, Zeus. Opa, Ronaldinho de Mauá está aqui, domingo. Seja muito bem-vindo aí, Ronaldo. Domingão aqui vai ter muito mais vinho. Manda um salve para o Fábio aqui, ó. Salve, Fábio. Um salve para você aí. E salve para a galera toda do canal aí também. Para o Sinuquinha Paraná. Sinu, canal. Salve para o Sinuquinha Paraná aí. Vamos junto aí, pessoal. O Vagnão também está aqui comigo. Fazendo transmissão ao vivo, direto do canal dele aí. Vamos lá também. Se inscreve depois. Ficar atento aí nas nossas lives aí. Salve aí para você também, Fábio. Salve aí para você também, Fábio. Salve aí, Hélder. Tiringa, homem inteiro, salve aí também para você. Gabriel Dias. Isso, Gabriel Dias, é a regra suja. Salve aí para você que está chegando agora também no canal. Matheus, DSL, COD. Salve aí, Matheus. Bora compartilhar a nossa live. Salve aí, MTZ, Altainers. Para quem, Matheus? Wagner, mandar um alô? Salve aí, Jackson Junior. Seja muito bem-vindo. Que bola, Baianinho, hein? Que empolgada que ele deu agora. Meu Deus do céu. O pessoal está perguntando o que você disse lá, Wagner, olha lá. Salve aí do Wagner, está todo mundo vindo para cá, Wagner. Salve aí, meu Deus do céu. É. Fala aqui. Salve aqui. Salve Jesus Cristo. Deus do mundo salve aqui. Salve aí, Renato Alcaras. Salve aí, Matheus Games. Seja muito bem-vindo a todos aí no canal Sinuquinha Paraná. Tiago Paiva, um abraço aí para você também. Seja muito bem-vindo. Tiago Rezende. Leonardo Paulo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a todos os tormentos. Robson também, Leandro Fernandes. Salve. Marcelaria Janier. Salve também para você. Salve aí, Guipimba. Caro, salve aí para você, Cristiano. Alambrenta, o que é que o senhor está dizendo? O que é Alambrenta? Alambrenta colocou, acho que foi com as sete bolas. Aí, pessoal. Qual foi o futuro do Ninho? O Bahianinho perdeu, não, com as sete bolas. Pega, galera. Cinco a três. Bahianinho de novo. Bahianinho está com quatro. Vamos ver, então, aí, pessoal. Bahianinho está com cinco. A três aí, Parajão. Paulo Gradiador. Tiago Rezende, salve. Jackson Junior, seja muito bem-vindo. Ô, canal Sei Lá, Mar. Muito bem-vindo aí ao Sinucinha Paraná. Salve para você aí. Diego Ribeiro. Boa noite. Fala, mulher. Fala aqui para mandar salve para todo mundo. Estamos no TV. Vamos que vamos aí, tá. Ó, manda um salve aqui para o pessoal do canal aqui. Pronto. Com a Vagnão aí, ó. O pessoal fica assistindo o Vagnão em um salve aí. Que quem está falando é o Alain de Sinucinha Paraná. Estamos no Rio de Janeiro aqui transmitindo. Para ver para todo mundo. O cara falou assim, porra, esse cara só manda salve aqui, né? Porque eu não mando, né, galera? É muita gente. Isso é fraudul, né, lá. É, isso. É fraudul. Tem que mandar, pessoal. Porque esse daí não manda, o pessoal fica bravo. Ô, galera. Ah, eu não quero nem saber. Aí depois que fica no canal, você fica lá no canal. Tamo junto aí, Renan. Olha aí que tem o Mauro, esse representante do Vagnão de Máuá aqui. É, tem um, tem um... Como é seu nome? Carlito de Máuá. Carlito aqui de Máuá aqui, torcendo com o Vagnão de Máuá. Não, não, Denilson. Nativo mesmo. Aqui é o patrocinador daí, o Hotel Príncipe, tudo da região aqui de Maringá mesmo. Salve aí para o Coiabá, Mato Grosso. O que que é isso? O Baianinho tá firme e forte aqui. O Almeida, bem-vindo. Vamos que vamos aí, pessoal. Salve aí, Roberto de Adema, São Paulo. Vou fazer um pouco aqui a transmissão e vocês vão acompanhando aí, tá, pessoal? É, pessoal, o clima tá difícil aqui, hein? Galera, mais um troféu com esse cabelo. Um jogão, viu, galera? É isso aí. Obrigado aí para a galera que tá torcendo aí para o Paia. Tamo junto, misturado. É nóis. Jogaço. Valeu, Baianinho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.